O RONALDO O RONALDINHO O RONALDO O RONALDO O RONALDO RONALDO DO CORINTHIAS? É RONALDO DO CORINTHIAS? É RONALDO DO BABAI? é o ronaldo papai que não conta? ronaldo papai? é o papai? é o ronaldo? é é o ronaldinho? vem agatha, não é você bota deixou agatha agatha perfe cubi cadê o cubi? ronaldo bota não tá bom bota o ferrão tá lá no sol o cubi ronaldo 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 raldo raldo